Olá turma, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o tio Cleito e na aula de hoje nós iremos é apenas responder aqui a nossa avaliação e vou estar corrigindo aqui para vocês verem o que foi que vocês acertaram, o que foi que vocês erraram, então deixa eu só diminuir aqui a minha tela, vamos lá, essa foi a avaliação de vocês, ela está muito fácil e muito simples para vocês que responderam, então vamos lá para a primeira pergunta, o que são paralelos e meridianos, cite o nome dos principais paralelos e meridianos, bom, paralelos são linhas imaginárias que passam na superfície terrestre e elas são paralelamente a linha do Equador, que é um principal paralelo que nós temos, nós também temos, a linha do Equador ela divide a terra ao meio em dois hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul e no hemisfério norte nós temos outro paralelo que é muito importante que é o trópico de Câncer e no hemisfério sul nós temos o trópico de Capricórnio, esses são os três principais paralelos que nós temos na nossa superfície terrestre e os meridianos são linhas imaginárias também que traçam a terra verticalmente e elas se encontram nos potos, bom, mas o principal meridiano que nós temos é o meridiano de Greenwich, então os paralelos ela vai também definir os graus de latitude e os meridiano vai definir os graus de longitude, sendo que o Equador vai ser a latitude zero e o meridiano de Greenwich vai ser a longitude zero, zero grau Então, essa foi a primeira questão, vamos lá para a segunda questão O que são, ou quais são os principais pontos cardeais e os colaterais? Os cardeais nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste, então esses são os quatro pontos cardeais Aí nós temos entre o norte e o leste nós temos o nordeste, entre o leste e o sul nós temos o sudeste, entre o sul e o oeste nós temos o sudoeste E entre o oeste e o oeste e o oeste nós temos o noroeste, então esses são os colaterais Vamos para a terceira questão agora Criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma conversão para designar a hora inicial O ponto a partir do qual se medem os fluxos horários e as coordenadas geográficas Dessa forma, tudo o que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitudes positivas E consequentemente, tudo o que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas O texto acima faz referência ao, então, já está marcado aqui, ao meridiano de Greenwich Todas essas características estão voltadas para o meridiano de Greenwich Quarta questão, observe as coordenadas geográficas apontadas no mapa A seguir e julgue as afirmativas Vamos ver aqui a primeira afirmativa O ponto A e B encontram-se nos mesmos hemisférios Vamos ver aqui no nosso mapa O ponto A está no hemisfério norte Aqui a linha do Equador Então, o ponto B está no hemisfério O ponto A está no hemisfério sul E o ponto B está no hemisfério norte Então, por isso, eles não estão no mesmo hemisfério Então, essa alternativa aqui está errada Então, vamos lá para o segundo As coordenadas do ponto B São 60 graus e menos 120 graus O ponto B aqui é 60 graus de latitude leste Mas, ele não é menos 120 graus Ele é mais 120 graus Porque ele está ao leste Então, essa alternativa está incorreta Vamos lá, terceiro As coordenadas do ponto C são menos 20 e menos 30 Só por ele estar aqui no hemisfério oriental Ou seja, no leste Então, isso já diz que não é negativo as suas coordenadas Então, essa questão está incorreta Quarta O ponto B possui zero grau de latitude Olha o ponto B onde não está Está a 20 graus de latitude norte Então, essa questão está errada Quinta O ponto D encontra-se apenas no hemisfério norte Ele está no hemisfério norte Mas, ele também está no hemisfério oriental Então, essa questão também está errada Então, vamos lá para as alternativas Então, a alternativa certa é a letra E Quinta questão O que é o meridiano de Groenich? E para que ele serve? Bom, essa questão aqui já Já Foi dada assim de presente para vocês Porque aqui na Questão Anterior, na terceira Já diz Quase tudo Que ele é fruto de uma conversão Para designar a hora inicial O ponto a partir do qual Mede os horários Então, é isso Para que serve o meridiano de Groenich? E as coordenadas geográficas Também serve O meridiano também serve para isso Eu defini o leste As horas do leste As horas do oeste Ele divide em leste E oeste Dividi a terra ao meio Na vertical Então Essa terceira questão Ela praticamente responde Essa quinta Fale sobre O que você entendeu Sobre o movimento de translação E rotação da terra Bom, movimento de translação Nós sabemos que é o movimento Que a terra faz Em torno do sol Esse movimento Ele vai definir As estações do ano E ele dura também 365 dias E 6 horas Para fazer uma volta completa Ao redor do sol Então O movimento de translação Ele define as quatro estações Que são Inverno, verão, outono e primavera E Também define os sortícios E os equinócios Sortiço de verão e sortiço de inverno É Quando O sol É o dia que o sol Está Voltado para uma das partes Dos hemisférios Ou seja No dia Que o sol estiver Mais voltado para o hemisfério norte Então lá será o dia mais quente do ano Enquanto que No hemisfério sul Será o dia mais frio do ano Então Quando o sol estiver Voltado mais para o hemisfério sul Será o dia mais quente do ano E o dia mais longo também E quando E já para o hemisfério norte Será a noite mais longa E Será o dia mais frio também É E os equinócios são São dias que a Terra vai receber É A mesma quantidade de luz solar Nos dois hemisférios Tanto no hemisfério norte Como no hemisfério sul Eles receberão a mesma quantidade De luz solar E Consequentemente Mesma duração de noite Da noite É Movimento de rotação da Terra O movimento de rotação da Terra É É o movimento que a Terra faz Em torno do seu próprio eixo Isso vai definir os dias e as noites Vamos agora para a sétima questão O que é o mapa e quais são os principais elementos que o mapa deve apresentar O mapa é uma representação cartográfica de algum lugar na superfície terrestre Ou de todo globo terrestre Ou de todo globo terrestre Então o mapa é como se a gente pegasse da área real e colocasse numa folha de papel Num plano Então isso é o significado de mapa E quais são os principais elementos que o mapa deve ter Bom, ele deve ter escala O mapa deve ter É título Deve ter coordenada Deve ter orientação É O que mais que o mapa deve ter Legenda Legenda é uma das principais também Para a gente saber O que que o mapa vem trazendo É Dentro Dentro do seu próprio Do seu próprio desenho Então o título Ele vai apresentar Qual é o assunto O tema É Que esse mapa quer trazer É A legenda serve para traduzir Um símbolo Ou um mapa No mapa No mapa Ou cores eventualmente presentes Qualquer coisa que vier no mapa A legenda vai dizer o que que é aquilo É A escala indica a proporção do tamanho É No mapa Para o tamanho real Então vai ser uma proporção É Orientação Ela É Orienta de acordo com Os pontos cardeais É Alguns mapas Eles vêm com A rosa dos ventos E outros mapas Já vêm com É Só com a seta do norte Coordenadas geográficas Serve para posicionar o mapa Na superfície terrestre Então São os paralelos e os meridianos Então o controle de cada um deles É uma coordenada geográfica Tipo de projeção Tipo de projeção Nós temos a cilíndrica Nós temos a cônica E a plana Ou asimilada Vamos agora para a questão 8 A questão 8 Eu fiz Aqui um desenho No paint Deixa eu ver aqui Aqui Vamos lá Ler primeiro a questão Vamos voltar aqui Sabe-se que a distância real Em linha reta De uma cidade A Localizada no estado de São Paulo A uma cidade B Localizada no estado de Alagoas É igual a 2.000 km Um estudante Ao analisar o mapa Verificou com sua regra Que a distância entre essas Essas duas cidades A e B Era 8 cm Os dados nos indicam Que o mapa observado Pelo estudante Que está na escala de Vamos agora lá para o paint É Vamos ter que usar Essa fórmula É É igual a D Dividido para Dividido para D É A escala D é o tamanho real E o D é o tamanho No mapa Então nós não sabemos Nós queremos saber Quanto é a escala Então nós pegamos A escala É igual A 2.000 km Dividido por Pelos 8 cm Do mapa Que vai dar Igual É igual a 250 É Quilômetros Aqui está em quilômetros 250 quilômetros Então nós Só que a questão Ela pede em Centímetros Então nós vamos ter que Transformar esses 250 quilômetros Em centímetros Nós vamos ter que usar Essa regra aqui Do quilômetro Hectômetro Decâmetro Métro Decímetro Centímetro Tem um milímetro Mas não botei aqui Então De quilômetro Nós vamos ter que Voltar a vírgula Cinco vezes Ou então Nós apenas Multiplicamos Por Cem mil Que vai dar Igual a 25 milhões De centímetros Então voltando Lá para A questão Ó A questão Certa é 1 para 25 Milhões De Centímetros Vamos agora Aqui para A questão 9 É A questão Analisa A figura Abaixa E assinale A opção Que corresponde Repes Repescitivamente As coordenadas Geográficas Dos pontos X e Z Aqui nós temos O ponto X E aqui nós temos O ponto Z Então ele quer saber Qual é a questão Que Vai representar Essas coordenadas De cada Cada um desses pontos Então no ponto X Nós temos a coordenada 60 graus É sul Porque ó Veja que ele está Aumentando Para baixo Então Isso significa Que a linha do Equador Fica mais ou menos Depois desse Antes desse 15 aqui Está a linha do Equador Então Como está Abaixo da linha do Equador Está no Emissério sul Aqui nós temos O 0 graus Que significa O meridiano De Graniche Então ele está A oeste De Graniche Então está A 15 graus Oeste Então 60 graus Sul 15 graus Oeste O ponto Z Está A 30 graus Sul E 90 graus Leste Então a resposta Correta é a letra A 60 graus De latitude Sul E 15 graus De latitude Oeste Está o ponto X 30 graus De latitude Sul E 90 graus De latitude Oeste Está o ponto Z Desconsiderando horários De verão Locais As coordenadas Geográficas Do mapa Permitem Também Deduzir Que há Uma competição Esportiva Que ocorre Em Sidney Às 16 horas Seja assistida Pela TV Ao vivo Em Nova York Nesse Essa questão É muito simples Você só vai pegar aqui E vai Aumentar as horas Porque de leste Para oeste Nós aumentamos as horas E de oeste Para leste Nós diminuímos As horas Você só vai precisar Adicionar Mais horas Até chegar aqui Em Nova York Nesse Fuso horário Então Saindo aqui De cedinho Às 16 horas Aí Nesse Outro Fuso Vai ser 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 Ou 24 Que é meia noite Aí vem Aí vem 1 2 3 4 5 6 7 Então Ele vai estar aqui No fuso 7 Então Será A alternativa correta Será a letra A 7 horas Então Enquanto Eu iniciei Dinamarca Está Tendo a competição Às 16 horas Em Nova York Eles vão estar Assistindo Às 7 7 horas Então Era isso Pessoal Essa foi A nossa Prova Ela estava Bem Bem Simples Bem Bem É Acessível Para Que vocês Pudessem Respondê-la Então É Espero Nos ver Mais Breve Possivelmente E Quero que vocês Curtam A história De vocês É Que no Próximo Semestre A gente Possa Volta Aí Já Na sala De aula Com fé Em Deus Tudo Vai dar Certo Então É Isso Abraço A todos Vocês Valeu Tchau 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 Tchau